Olá minha gente, estamos de volta aqui ao Dialoga Ribeirão e hoje a nossa opinião política é sobre os crimes do presidente. Só mesmo a indigência intelectual e política do bolsonarismo e do antipetismo mais bitolado para acreditar que Jair Bolsonaro seria um mito capaz de revolucionar o país, capaz de acabar com o que ele chama de sistema e instalar o que ele também chama de a nova política. Com franqueza, imaginar que um parlamentar que passou 30 anos no Congresso sem ter feito nada que preste, que enfiou os três filhos na política sem que eles também tivessem feito qualquer coisa que prestasse, que só diz as neiras e vive atacando as instituições democráticas, as minorias, negros, mulheres e gays. Um homem que tem como ídolo, um torturador, imaginar que um homem desses poderia revolucionar, salvar o Brasil, convenhamos, é muita ingenuidade. As eleições para a presidência da Câmara e do Senado, que se realizaram agora há pouco, escancararam o verdadeiro Bolsonaro. Um farsante que se passou por político antissistema e que agora se entrega ao corrupto centrão, praticando no Congresso, o mais descarado, toma lá da cá, que ele, Bolsonaro, tanto criticava. Mas o capitão não dá ponto sem nó. Seu objetivo não é azeitar a máquina da governabilidade e aprovar seus projetos, que ele não tem, nem seu objetivo seria governar o país dentro da normalidade. O objetivo do Bolsonaro é salvar a própria pele e a pele de seu filho. Sim, as presidências da Câmara e do Senado são importantes para Bolsonaro por pelo menos três motivos. O primeiro deles é a reeleição em 2022. O capitão sabe que só essa reeleição salva sua pele e a de sua prole. Sem a presidência, Bolsonaro terá muitos problemas jurídicos. No MP estadual do Rio de Janeiro, no MPF e na Polícia Federal. E dificilmente escapará da cadeia. Seus problemas vão desde milícias, peculato das rachadinhas até genocídio. O segundo motivo pelo qual a eleição no Congresso é importante para o tal mito é que essa eleição pode salvar também a pele do filho Flávio Bolsonaro. Com pedido de cassação parado há quase um ano na Câmara, pela prática de peculato, as rachadinhas, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa, Flávio Bolsonaro está em apuros. Por fim, o presidente quer se safar do impeachment e da justiça. Há mais de 60 pedidos de impeachment contra o mito, esperando uma apreciação da Câmara. Se a pressão das ruas aumentar, ele vai passar apurado. Por isso, sabe que tem que comprar o centrão. O Ministério da Educação já está prometido para o DEI. Mas, além do impeachment, tem a justiça. Por estes dias, um grupo de subprocuradores da República formulou uma representação criminal contra Bolsonaro, junto à Procuradoria-Geral da República de Augusto Aras, imputando ao presidente os crimes de causação de epidemia mediante propagação de germes patogênicos, perigo para a vida ou a saúde de outrem, infração de medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação, todos os crimes previstos no Código Penal. Para safar-se dessas acusações, feitas por importantes nomes da Subprocuradoria-Geral da República, um deles já foi até Procurador-Geral, o Cláudio Fontelas, Bolsonaro vai precisar da Câmara para suspender o eventual processo-crime, caso Augusto Aras, que já arquivou seis representações contra o mito, resolva, enfim, cumprir seu dever e não prevaricar, como tem feito até agora. Bolsonaro é o pior que poderia acontecer a este país, que estava, com erros e acertos, encontrando seu melhor caminho no campo político, social, cultural e econômico. Nessas áreas, Bolsonaro destruiu ou tentou destruir tudo. Agora, cai nos braços da velha política para proteger seus próprios interesses e os de seus filhos, pendurados, os três filhos, nas tetas do Estado. Mas o país está num momento de pasmaceira cognitiva, anestesia geral. Bolsonaro comete crimes diariamente, à luz do dia, e muita gente não vê, ou faz que não vê, ou não quer ver. Deixa estar que a história, implacável que é, vai cobrar a omissão dessa gente, daqueles que fecham os olhos para a lista de crimes praticados por esse governante claramente destrambelhado. Por hoje era isso. Peço aos companheiros e companheiras, continuem com a gente, curtindo a nossa página, a fanpage, o nosso canal no YouTube, a rede PT, as nossas postagens no Twitter, no Instagram, e continue conosco, é muito importante para nós. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. e até a próxima. E aí E aí